Bom dia a todos, esse é o canal AUP Enfermagem, a última palavra enfermagem. Sou o Jandela Nome da Silva, sou enfermeiro de formação e o assunto que nós vamos abordar hoje é sobre cálculo de medicamentos. De antemão peço para você se inscrever no canal apenas apertando no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se e pode dar um like também para o nosso vídeo e compartilhar com seus amigos. Esses são conteúdos de grande relevância para a atuação de enfermagem que são cálculos de medicamentos. Então vamos aqui para a tela do meu computador e eu vou dar uma aula para vocês sobre matemática básica. É um resumo muito breve de matemática básica e em seguida vamos começar a falar sobre cálculo de medicamentos. Então venha comigo e vamos aprender aqui sobre cálculo de medicamentos. Vamos lá, nosso resumão aqui. A regra de três simples. É para resolver problemas que relacionam dois valores de uma grandeza. Ou seja, já está falando para nós, está sendo bem claro. É para resolver problemas que relacionam dois valores de uma grandeza. Então aqui eu coloquei duas grandesas para vocês. Uma grandeza X e uma grandeza Y. A grandeza X1 e a grandeza X2. A grandeza Y1 e a grandeza Y2. A grandeza X1 vai se relacionar com a grandeza Y1. A grandeza X2 vai se relacionar com a grandeza Y2. Está certo? E como que vai ficar? Olha, como vai ficar nosso relacionamento aqui. Está certo? Assim eu tenho uma regra de três, pessoal. Está certo? Então como se lê? X1 está para Y1. Assim como X2 está para Y2. Pronto. Acabou o problema de como montar uma regra de três. Então o relacionamento de duas grandezas. Está certo? Então vamos para um exemplo aqui. Usando a regra de três simples. Então eu comprei 28 metros de TNT e paguei R$20. Vejam só. Eu fui ao supermercado e comprei 28 metros de TNT. E quanto eu paguei R$20. Quanto pagarei em 12 metros? A pergunta é essa. Quanto pagarei em 12 metros? Opa! Se eu comprei... Eu fui lá no supermercado e comprei 28 metros e paguei R$20. E quanto que eu vou pagar agora quando eu comprar, que eu volto lá e comprar 12 metros de TNT. Está certo? Então nós temos aqui duas grandezas. O metro está se relacionando também com valores, que é o dinheiro. Então metros, 28 metros. Ele pagou o quê? R$20. E eu vou retornar lá, eu vou comprar mais TNT, só que eu vou comprar o quê? 12 metros. Olha os 12 metros. A grandeza de metros aqui. E eu não tenho o valor de quanto que eu vou pagar. Está certo? Essa é minha incógnita. Então eu tenho que descobrir o valor de X. Está certo? Assim eu tenho uma regra de três. Vamos montar então aqui. Então 28 está para 20 e 12 está para X. Só realizar agora o nosso cálculo. Vamos calcular. Então 28 vai cruzar aqui com X, né? E 12 vai cruzar aqui com 20. Está certo? Realizando esse cálculo, 28 vezes X e 12 vezes 20. Vamos ver o resultado. 28 vezes X e 12 vezes 20 dá 240. Assim, 240 vai ser dividido por 28. 240 dividido por 28 dá 8,5. Ou seja, em 12 metros de TNT, 12 metros, eu vou pagar R$8,50. Assim está nosso exemplo sobre regra de três simples para vocês, tá? Se você não entendeu, de repente você pode voltar o vídeo aí na sua casa. Assista de novo. Não entendeu? Assiste de novo. Que está muito simples aqui para você, tá? Vamos falar aqui sobre porcentagem também. Que muitas vezes a gente está realizando cálculos de medicamentos. E lá tem um medicamento que vem em porcentagem. Principalmente sobre o fisiológico, o glicosado, as ampolas de glicose, né? Vem em porcentagem. Alguns medicamentos também vêm em porcentagem. E a gente compreender e entender essas porcentagens, né? Então, no caso da porcentagem, é representado pelo símbolo. Olha aqui, ó. Esse símbolo significa porcento. E ele significa centésimos. Toda vez que vêm com esse símbolo, está significando o quê? Centésimos. Então, ou seja, uma divisão por cem, tá certo? Então, vamos procurar entender. A porcentagem, ela pode ser representada de três maneiras. Vamos lá? Ela pode ser representada da primeira forma aqui, ó. 42%, ou pode ser representada 42 sobre 100, ou pode ser representada 0,42. Ela pode ser representada dessas três maneiras aqui, tá certo? Então, toda vez que vêm porcento, estou me referindo a cem, tá certo? Vocês vão compreender melhor com esse exemplo aqui, ó. Se um jogador tem 70% de acerto de chute ao gol, ou seja, eu estou dizendo, então, que esse jogador, ele tem um acerto de 70% de chute ao gol. Ou seja, de 100 tentativas de chute ao gol, 70 ele acerta. Repetindo pra vocês. Esse jogador, ele tem 70% de acerto de chute ao gol. Ou seja, de 100 tentativas que ele chuta ao gol, das 100, 70 ele acerta. Tá certo? Então, isso significa que cada 100 chute, ele acertou 70. Por isso que ele está representado aqui dessa maneira aqui, ó. Está representado dessa maneira, certo? Então, a porcentagem está bem clara na cabeça de vocês agora, né? Vamos para um exemplo aqui, sobre porcentagem. Eu, funcionário público, tá? Tive 25% de aumento, tá certo? Se ganho R$ 2.000, quanto que eu vou receber? Bom, todo mês eu recebo R$ 2.000, tá certo? Todo mês eu recebo R$ 2.000, só que eu recebi esse aumento de 25%. Então, no mês seguinte, quanto que eu vou receber? Então, vem a curiosidade. Opa, 25% de aumento, então quanto que vai aumentar nosso salário? Certo? Então, como que a gente faz? Essa continha. Então, nós temos aqui, então, os dados, ó. Eu recebo, eu recebo meu salário R$ 2.000, que são os 100%. Recebi esse aumento aqui, ó, de 25%. Então, a grandeza de porcentagem eu coloco um embaixo do outro. 100% está lá, eu coloco os 25% aqui. O que é que eu vou atrás do X? Que é o aumento que eu recebi, tá certo? Então, vamos realizar e resolver esse problema. Então, temos R$ 2.000, que é os 100%. O que não temos é o X, que são os 25%, esses valores que nós temos que atrás, de medicamentos, tá? Vamos ver como que vai ficar, tá? Vamos logo direto para a prática aqui. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo, tá certo? Então, foi prescrito a cefalexina, que é um antibiótico, né? Via oral, suspensão de seis em seis horas. Por sete dias, a pessoa tem que tomar. Quantos ml deveremos administrar? Tá certo? Olha, veja bem. Foi prescrito a cefalexina de 500mg, via oral, suspensão, na forma de xarope, né? De seis em seis horas por sete dias. Quantos ml devemos administrar? Primeiramente, temos no frasco de 250mg em 5ml, tá certo? Aqui eu tenho uma cefalexina, tá? O total do frasco de cefalexina é 60ml. Então, em 5ml de cefalexina eu tenho 250mg. É um dado que eu tenho. Vou buscar no frasco, tá certo? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, temos em 5ml, temos 250mg. E o que que não temos aqui? Eu não sei quantos ml eu devo administrar. Eu só sei que ele prescreveu 500mg. Então, vamos descobrir aqui, tá? Quantos ml eu devo administrar. Calculando isso daqui, olha. Realizando uma regra de três. Aqui eu tenho, como eu tenho aqui, ó, 250mg para 5ml, ó. Olha aqui as duas grandezas, tá? E o que não tenho, 500mg. E aqui eu repito o x aqui, ó. O que eu quero saber em ml. Então, realizando esse cálculo, realiza esse cruzamento aqui. Vamos passar um traço aqui. Então, 250 vezes x, que eu quero descobrir. E 500 vezes 5, tá? Aqui eu tenho esse resultado. 250 vezes x é igual a esse valor. 5 vezes 500 dá 2.500. Assim, repito aqui 2.500 e eu vou dividir esses 2.500 por 250, que dá 10. Tá certo? Então, quanto que eu devo administrar? Devemos administrar, então, 10ml para o paciente de 6 em 6 horas por 7 dias. Então, essa é a primeira questão aqui que nós colocamos como exemplo pra vocês, tá? Vamos para o nosso segundo exemplo. Foi prescrito cefalexina de 300mg de oral, suspensão de 8 em 8 horas por 7 dias. Nós sabemos que a cefalexina é uma cefalosporina, né? Então, quantos ml devemos administrar? Então, foi prescrito cefalexina de 300mg. Então, temos no frasco, em cada 5ml temos o quê? 250mg. Aqui temos o frasco de cefalexina. Passamos o traço, já sabemos os dados aqui. Já olhamos direitinho. Agora, o que temos? 200, temos em 5ml, temos 250mg. E o que não temos? Nós sabemos que temos que administrar 300mg, mas nós não sabemos aqui, ó, quantos ml, tá certo? Então, vamos realizar esse cálculo, calculando isso daqui, realizando a regra de 3. Olha onde está a regra de 3. Acabamos de revisar. Então, 250 vezes x e 300 vezes 5. Assim, realizando, montando a nossa contínua aqui. Então, dá 250x e 300 vezes 5 dá 1.500. Repete esses 1.500 e esses 250 vai para o denominador. 1.500 dividido por 250 dá 6. Assim, eu tenho que administrar, assim devemos administrar 6ml de cefalexina de 8 em 8 horas. Esse é o nosso segundo exemplo sobre cálculo de administração de medicamento. Pessoal, aqui rapidinho, inscreva-se no nosso canal, você que está chegando agora aí, você que está assistindo nosso vídeo. E assim você vai estar incentivando aqui, cada vez mais, a gente estudar e apresentar um bom conteúdo para você, tá? Então, vamos aqui para o nosso terceiro exemplo aqui. Então, devemos administrar, olha outra questão, devemos administrar 250mg de amicacina, ó. Amicacina intravenosa de 12 em 12 horas. Temos na enfermaria apenas ampolas de 2ml em 500mg, ou seja, que esses 500mg, quer dizer, eles estão em 2ml, tá certo? Então, quantos ml devemos administrar? Então, temos aqui as informações na ampola de amicacina, tá? A amicacina é de 500mg e nessa ampola tem o que? 2ml. A solução é 2ml, tá? E o medicamento é de 500mg na amicacina, tá certo? Então, temos 500mg em 2ml. Então, os dados que coletamos, então, aqui temos 500mg em 2ml, o que não temos, que ele prescreveu que são os 250mg, que não temos. Nós sabemos que temos que fazer 250mg, mas nós não sabemos aqui, ó, quantos ml, tá certo? Então, calculando isso daqui, realizando a regra de 3, então, 500 vezes x e 250 vezes aqui, 2ml. Traçando o traço aqui, aqui a gente faz o cálculo, 500 vezes x, 250 vezes 2. Aqui nós temos 500x é igual a 500, porque 2 vezes 250 dá 500, tá certo? Repete o x, repete o 500 e aqui esse 500 vai para o denominador. 500 dividido por 500 dá 1. Então, nós sabemos que devemos administrar 1ml, tá certo? Ou seja, você vai aspirar aqui apenas 1ml, tá certo? Aqui você está tirando apenas a quantidade de amicacina que deve ser administrada no paciente. Mas, opa, vou administrar os 2ml ou não, pessoal. Você apenas aqui está calculando a quantidade de medicamento que você deve tirar aqui, que é no caso 1ml, tá? Para administrar no paciente, você faz uma diluição. Você pode diluir esse 1ml, pode ser colocado no mínimo, no mínimo aí, em 100ml de soro fisiológico, tá? No mínimo, no mínimo em 100ml. Você não vai pegar uma seringa de 10ml e querer fazer uma diluição dessa medicação que é muito ácida, tá certo? Assim, você vai estragar o acesso venoso. Então, não faça isso. Faça uma boa diluição. Aqui você está aspirando apenas 1ml. Tem que fazer, tem que fazer. Mas, lembrando, a rediluição dessa medicação para o fisiológico ou água destilada, sendo que você não pode administrar essa medicação em uma pequena solução apenas. Você tem que ter uma diluição dessa medicação de 1ml aí, no mínimo, no mínimo, para 100ml, tá? 100ml. Você colocar num frasco aí de 100ml de soro fisiológico e fazer lentamente essa medicação, tá certo? Então, só rapidinho aqui, esclarecendo para vocês, que muitas vezes a gente vê isso na prática. Muitas vezes, pegando, por exemplo, 1ml de amicacina e, de repente, diluindo numa seringa de 20ml. Isso é errado, pessoal. É errado, tá? Você está ajudando, está malinando o paciente. Nós, da enfermagem, nós devemos o quê? Proteger o paciente, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, tá certo? Então, fica a dica para vocês aí. Então, vamos para o próximo exemplo aqui. Exemplo 4. Devemos administrar 500mg de cefalexina EV de 6 em 6 horas. Temos na clínica apenas frasco ampola de 1 grama. Então, vamos lá. Informações do frasco ampola. Eu tenho aqui a cefalexina de 1 grama, frasco ampola. Então, temos aqui o soluto, que é de 1 grama. Então, eu tenho que transformar esse 1 grama em miligramas. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, a solução que eu vou usar é a água destilada. São 10ml de água destilada. Onde temos 1.000 miligramas, vai estar diluído em 10ml aqui, tá certo? O que não temos? Nós sabemos que devemos administrar 500mg, mas não sabemos a quantidade em líquido, tá certo? Então, calculando aqui, fazendo uma regra de 3, onde vai ficar 1.000 vezes x e 500 vezes 10, tá certo? Vamos continuar nosso cálculo aqui. 1.000 vezes x dá 10x. 500 vezes 10 dá 5.000. Assim, 5.000 dividido por 1.000 dá 5. Assim, a resposta devemos administrar 5ml, tá certo? A quantidade certa. Então, eu vou administrar... Não, eu vou realizar uma rediluição ainda em soro fisiológico, tá certo? Não será administrado direto o paciente. Vai ter que correr de uma maneira lenta. A infusão tem que ser lenta, que é o antibiótico, tá certo? Tá certo? Exemplo 5. Devemos administrar 600mg de cefalexina EV de 8 a 8 horas. Temos na clínica a frasco ampola de 1 grama. Então, o frasco ampola que temos essas informações aqui, a cefalotina de 1 grama, do frasco ampola, temos o soluto que é 1 grama e 1 grama é igual a 1.000mg. A água destilada que vamos usar, a quantidade é 10ml, tá certo? Então, onde nós sabemos que 1.000mg vai estar diluído em 10ml de água destilada e o que nós não sabemos aqui, tá? Nós não sabemos. 600mg, sabemos que devemos administrar, mas não sabemos a quantidade em líquidos, tá? Então, vamos realizar nosso cálculo, nosso cálculozinho aqui, onde temos 1.000 vezes x e 600 vezes 10ml, tá certo? 1.000 vezes x é igual a 600 vezes 10ml, vamos lá? 1.000 vezes x dá 1.000x e 600 vezes 10 dá o que? 6.000. Assim, eu vou dividir, repito, 6.000 aqui e vou dividir 6.000 por 1.000. Assim, eu tenho o valor de 6, tá? Quanto que eu devo aspirar daí de dentro, tá certo? Devo aspirar daí de dentro dessa medicação aqui, ó. Após fazer a primeira diluição, devo aspirar 6ml. Eu vou administrar diretamente do paciente? Não, pessoal. Eu pego esse 6ml, vou fazer uma rediluição dessa medicação antes de administrar uma boa rediluição. Assim, eu vou estar cuidando bem do paciente, tá certo? Então, 6ml ainda vai ser rediluído. Vai ser rediluído para ser administrado, tá certo? Você vai diluir para sorofisiológico, tá certo? Para 100, para 150, tá? Nunca tentar diluir uma medicação, um antibiótico em uma seringa de 20, tá certo? E tentar fazer lentamente. Não, isso daí tá errado. Vamos diluir direitinho. Vamos usar as técnicas corretas. Não vamos fazer coisas erradas. Assim, a gente vai estar malinando o paciente. Então, vamos para o sexto exemplo. Devemos administrar 40mg de gentamicina intravenoso de 12 em 12 horas. Temos na enfermaria, ampoula de 80mg em 2ml. Quantos ml devemos administrar, então? Então, as informações da ampoula de gentamicina, 80mg em 2ml, tá certo? Em 2ml temos 80mg, assim, onde em 2ml temos 80mg, e o que não sabemos aqui? Nós não sabemos aqui quantos ml nós devemos administrar. Sabemos que isso tem que ser 40mg, tá certo? Então, tem que descobrir esse x aqui. Então, vamos lá. Calculando isso daqui. Então, calculando isso daqui. Vamos lá. 80 vezes x e 40 vezes 2. Passando o traço aqui. 80 vezes x e 40 vezes 2. Como vai ficar? 80x é igual a 80. Assim, eu vou dividir. Repito o x. Vou repetir o 80. E aqui, no denominador, coloco esse 80 e faço a divisão. 80 por 80 vai dar 1. Então, eu vou aspirar aqui apenas 1ml. Quando eu aspiro aqui 80, quando eu aspiro aqui 1ml apenas, que eu devo administrar, tá? Quando eu aspiro 1ml aqui da ampoula, que eu devo administrar, esse 1ml eu vou diluir ainda em soro fisiológico, tá certo? Então, eu vou diluir essa medicação. Eu não vou administrar 1ml diretamente, tá? Mesmo que são medicações muito ácidas. A gente também ensina a micacina. São medicações muito ácidas. Então, em certas situações, que muitas vezes a gente observa, essa diluição para seringa de 20, isso daí não está correto. Isso daí está errado. Tem que fazer uma boa diluição, tá certo? Uma boa diluição para 100ml, para 150, 200, de acordo também com a tua avaliação. Naquele momento, muitas vezes, pega o paciente que ele está apresentando diaflebite. E tu pega, tu vai administrar uma gentamicina que não está com uma boa diluição. Então, se é uma medicação ácida, sim, vai prejudicar mais o excesso venoso ainda, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer uma boa diluição de medicamento. Aqui, a aula de hoje é só sobre cálculo de medicamentos, tá certo? Então, nós finalizamos nossa aula. Eu agradeço a vocês. Deixo muito obrigado aqui, tá? Então, eu peço e reforço para vocês. Inscreva-se no nosso canal. Aperte esse botãozinho vermelho. Assim, você vai receber notificação. Toda vez que a gente postar vídeos aqui, você vai receber notificação no seu celularzinho. E dá um joinha aí. E compartilha esse conteúdo com seus amigos, colegas, tá? Eu estou aqui para contribuir com vocês, tá certo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E um beijo no coração de vocês.